Chorei Chorei, chorei Até ficar com dó de mim E me tranquei no camarim Tomei um calmante excitante Um bocado de gin Amaldiçoei O dia em que te conheci Com muitos brilhos me vesti Depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei Cantei, cantei Como é cruel cantar assim E num instante de ilusão Tive pelo salão a caçoar de mim Não me troquei Voltei correndo ao nosso lar Voltei pra me certificar Que tu nunca mais vais voltar Vais voltar Cantei, cantei Nem sei como eu cantava assim Só sei que todo cabaré Me aplaudiu de pé Quando cheguei ao fim Mas não visei Mas não visei Voltei correndo ao nosso lar Voltei pra me certificar Que tu nunca mais vais voltar Vais voltar Vais voltar Cantei, cantei Jamais cantei tão lindo assim E os homens lá pedindo bris Bebados e febris A se rasgar por mim Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Trim und Night Obrigado.